Não, você tem que morrer, tia. Caralho, velho. AAAAAH! Que música podre, velho! Olha isso aqui! Eu tô tentando tirar, mano. Ligando a música que tá do lado. Olha as músicas que tem nessa porra. Raspadinha, limpadinha, vem pro morro no sapo. Vale no morro. Soca, soca, toma, toma. Não se apavora. Revoada boa. Bisbilhotar. Cara, que... Que deep web que tu mandou aqui, cara. Vai se fuder. Toma essa kill lá, ué. Foda-se. Salmão de vencida.